Fala, mona inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos de volta ao meu canal! Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a trocar a cor da barra de pesquisas do Google sem instalar nenhum aplicativo no seu iPhone. Mas antes, não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal, compartilhe se possível para ajudar outras pessoas e se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí. Sem blá blá blá, bora lá! One, two, three, let's go! Você vai pressionar a tela, vai vir aqui no mais, vai descer e vai procurar por Google. E você tem a opção de um widget pequeno ou médio. Eu vou pegar aqui o pequeno, vou jogar aqui na tela, ok? Vai clicar aqui no G, vai vir aqui no seu usuário, vai clicar em configurações, widgets e tema do widget. Você tem a opção de deixar padrão do sistema. Se o seu sistema estiver no modo escuro, ele fica preto. Se estiver no modo claro, ele fica branco. Você pode escolher claro e escuro. Ou você pode vir aqui em terra e você tem várias fotinhas aqui para o fundo. Você escolhe uma, dá ok, sai e ele já muda o fundo. Ou você pode escolher viagens e arte abstrata. Se você escolher uma dessas três opções para fundo de widget, você pode vir aqui e ativar o atualizar diariamente. E aí, todos os dias, ele vai mudar essa foto de fundo. Porém, com essa opção ativada, você não tem como escolher o fundo. Ele vai rodar aleatório, da forma que ele quiser. Não sei se ele segue aqui direitinho, mas ele vai decidir qual fundo ele vai colocar cada dia para você. Caso você não queira que ele altere diariamente, você desativa e aí sim você pode escolher um fundo. Vir aqui, ok. E olha que gracinha. Você pode também escolher cores sólidas. Em cores sólidas, você não tem a opção de trocar diariamente. Você vai escolher uma cor e o widget vai ficar com essa cor até que você troque. Então, eu vou pegar esse rosinha aqui, vou dar ok, vou sair e olha como fica lindo. Então, gostou? Agora você pode fazer uma personalização no seu iPhone utilizando o widget de pesquisa colorido. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Mas se você não gostou, deixe seu like também para ajudar o canal. Compartilhe, se possível, para que outras pessoas possam aprender a trocar a cor da barra de pesquisas do Google no iPhone. E caso você tenha um Android, já tem vídeo aqui ensinando. Inscreva-se no canal, se você ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui. Aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye. Bye. Bye.